Vou botar fogo na casa, vou me trancar dentro dela E quando eu tiver morrendo o povo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Beijo e restaurante da nova Toca Carlos Meirelles Portal do Arrocha Dediquei a minha vida, dei um tempo na bebida pra fazer economia Já vendi a minha casa, deixei ela amobilhada, já vendi minha caçambinha Tudo tava preparado, fui falar em casamento, ela simplesmente riu Sombou da minha cara, fugiu com outro cara e me deixou nesse vazio Vou botar fogo na casa, vou me trancar dentro dela E quando eu tiver morrendo o povo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Eu vou botar fogo na casa, vou me trancar dentro dela E quando eu tiver morrendo o povo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Dediquei a minha vida, dei um tempo na bebida pra fazer economia Já vendi a minha casa, deixei ela amobilhada, já vendi minha caçambinha Tudo tava preparado, fui falar em casamento, ela simplesmente riu Sombou da minha cara, fugiu com outro cara e me deixou nesse vazio Eu vou botar fogo na casa, vou me trancar dentro dela E quando eu tiver morrendo o povo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Eu vou botar fogo na casa, vou me trancar dentro dela E quando eu tiver morrendo o povo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Cabe dar o estúdio, o sucesso tá aqui Portal Tua Rocha Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi meu bem na mesma hora Que só Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Lembra a gente no começo Na minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Solta de quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi meu bem na mesma hora Hoje é só Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Dividir seus sonhos Sei lá Deprove seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Restaurante beijo da nova Tamo junto Oh sofrência Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Carlos Meirelles No hit da sofrência Alô, Klebe K Aquele abraço Portal do Arrocha Meu amor brigou comigo Jogou minhas malas fora Só Deus sabe meu castigo E o que é que faço agora? E ainda hoje chora, chora, chora Depois que ela foi embora E ainda hoje chora, chora, chora Todo dia, toda hora E ainda hoje chora, chora Chora, chora Depois que ela foi embora E ainda hoje chora, chora Chora todo dia, toda hora Oh, sofrência Meu amor brigou comigo Jogou minhas malas fora Jogou minhas malas fora Oh, sofrência Só Deus sabe meu castigo Oh, sofrência E o que é que faço agora? E ainda hoje chora, chora, chora Depois que ela foi embora E ainda hoje chora, chora Chora todo dia, toda hora E ainda hoje chora, chora Chora depois que ela foi embora E ainda hoje chora, chora Chora todo dia, toda hora Oh, sofrência Jogou minhas malas fora A produtora do Céssio Toca Carlos Meirelles Carlos Meirelles Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se escasa no tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se escasa no tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Oh, trem bom Carlos Meirelles No ritmo da sofrência JS Produções Algo dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividido Não é vergonha não Aqui é parceira e isso Que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa em um casalzão Oh, oh, oh A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se escasa no tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se escasa no tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Um abração Cléber Caco Dando seu carro Portal do Arrocha Erick Santos Meu produto estourado Toca Carlos Meirelles Oi, como é bom te encontrar Estou com saudades Não posso negar Nunca deixei de pensar Em você E se for preciso E se for preciso Vou me ajoelhar Vou pedir a Deus Pra você me aceitar De volta em seus braços Eu quero estar Te amo demais Você Eu amo demais Você Eu amo demais E o número de sucesso é 075-988-568336 É só ligar Oi, como é bom te encontrar Estou com saudades Não posso negar Nunca deixei de pensar Em você E se for preciso Vou me ajoelhar Vou pedir a Deus Pra você Me aceitar De volta em seus braços Eu quero estar Te amo demais Você Eu amo demais Você Te amo demais Você Eu amo demais Você Te amo demais Cleve K Cuidando do seu veículo Toca, Carlos Meirelles Carlos Meirelles No hit da sofrência Não aceitou Nosso fim Tá desesperado Falando de mim Tá me queimando Por aí Meu nome na sua boca Anda bem docinho E quem ouve palavras Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer E quem ouve palavras Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por dentro Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade De você Eu já fiz Foi te esquecer Jonas Tu Viagem e Turismo Carlos Meirelles No hit da sofrência Ô trem bom Precisei de uma frase certa Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conheça alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora Dorme com essa Conheça alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora Dorme com essa Oh, sofrência Caso Meirelles No ritmo das orçadas Te amar assim As vezes dói sim Mas sem você Não dá, não Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor encarar você Se eu fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante Ser amigo Viver eternamente Esse amor Te amo sim Sim E não adianta Eu mentir pra ti Durma, acordo Pensando em você Sem o seu amor Não sei viver Te amo sim Sim E não adianta Eu mentir pra ti Durma, acordo Pensando em você Sem o seu amor Não sei viver Você me enganou Carlos Meirelles Pra se apaixonar Melhor encarar você Se eu fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante Ser amigo Viver eternamente Esse amor Te amo sim Sim E não adianta Eu mentir pra ti Durma, acordo Pensando em você Sem o seu amor Não sei viver Te amo sim Sim E não adianta Eu mentir pra ti Durma, acordo Pensando em você Sem o seu amor Não sei viver Você me enganou Você me enganou Você me enganou Te amo sim Eu quero ver quando eu vou embora E deixar teu corpo Ser possuído por outro amor E deixar as coisas te matar Tu vai desejar ser minha Vai lembrar do que a nossa boca fazia Tu vai ser vazia E vai querer voltar pra nossa vidinha Eu não sei o que queres de mim Se um pouco eu tinha te dei Já não tenho mais força pra pensar em nós Amor é o escambau Vou te esquecer 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 Eu quero ver quando eu vou embora E deixar seu corpo ser possuído por outro amor E deixar o silêncio te matar Tu vai desejar ser minha Pra lembrar do que a nossa folga fazia Tu vai ser vazia E vai querer voltar pra nossa vidinha Eu não sei o que queres de mim Se o pouco eu tinha lhe dei Já não tenho mais força pra pensar em nós Amor, é o escambau Vou te esquecer 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 Alô, meu brother Cara de rato Nazaré Bahia Oh, sofrência É o escambau Eu vou te esquecer